E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na partida aqui, cara, do Vinícius Júnior contra o Villarreal Um jogo aí complicado, um jogo difícil, né, mas aparentemente o Vinícius Júnior foi bem, é, tocou o terror lá O Bale tava, que isso, o Bale tava aqui de 9, irmão? Cadê o meu garoto Benzema, filhote? Aí ficou doideiro, hein, pessoal? Enfim, vamos dar uma olhada aqui, deixa aquele seu like e partiu Já recebendo aqui pelo cantinho ali o Vini O Marcelão ganhando de novo a chance titular, né Tabelinha aqui com o Vini Ó, de novo ali, aproximando muito do Vini, o Vini já começou apanhando, né Dez minutinhos, já tomou-lhe uma pisada ali em cima Ó, nossa Enfim, tentou um driblezinho aqui, empurrado de novo, hein, ó Cara, que isso, maluco Aqui pelo meio agora recebeu o passe do Kroos, tentou um chutezinho aqui, perigoso até, né É, perigoso é uma palavra forte, foi, não foi muito ruim Né, foi médio, valeu, Vini, tamo junto Foi médio, valeu, valeu a tentativa Tocando no Marcelo ali agora Ó Tem uma brincada ali, uma gingada, preferiu tocar no Marcelo Fazendo uma pressãozinha ali agora Uh, que isso? Cara, isso aí não é pênalti não, maluco O cara deixar a cotovelo ali, ó, de propósito no Vini Isso aqui não é pênalti não, cara Olha lá, ó Ele viu que o Vini tava vindo e meteu-lhe a cotovelada na cabeça, cara Enfim, pessoal De novo, cara, apanhando aqui Mano, ele tá apanhando muito, pessoal Toda hora ele cai, mano Toda hora ele cai, não é por... Não é simulação, né Estão apanhando muito Marcando ali por trás agora Acabou fazendo a falta Não, né Se fez foi por pouco, né Enfim Ó, de novo o Marcelo aqui trabalhando com ele Ele tentou Ah, que bola do Marcelo, hein Meu pai Aí teve a chance que cortou pro meio Que coisa horrorosa Aí Deu azar, né, cara Na moral Enfim Ó, dominando aqui Partindo pra cima Cortou pro meio Veio puxando Ah, tentou uma bola ali Enfim Passezinho aqui Que ele tentou pro A100 Eita Que que é isso, cara Tentou meter uma lambreta aqui Sacanagem, né Por isso que o pessoal Tá batendo tanto nele, né, mano Ele tá indo pra cima, cara E tá certo Tem que ir pra cima mesmo, mano Na moral Aí, ó Veio de novo aqui puxando Caraca Foi nada Foi nada Que doideira, pessoal Enfim Tentou uma tabelinha ali com o Marcelo Não teve muito espaço De novo aqui agora, ó Boa bola do Marcelo de novo, né Deixadinha boa ali Do Vini também pro Marcelo Os dois se entendem, né Tem que ter esse drible sempre, né, maluco Sempre tem, cara Todo jogo Ah, pena que ele perdeu a passada Putz, mano Ele sempre faz esse drible, né Eita Veio, veio puxando Veio puxando Falta clara agora, hein, mano Ah, porra Tu vai falar que não foi falta agora, Juizão Maluco Eita Olha lá, ó O cara deu Caraca, pessoal Que doideira é isso O Vini Júnior tá apanhando muito aqui, cara Olha lá, ó Olha o replay Olha o replay Olha lá, ó Agora dá pra ver melhor, ó Olha lá, ó Na frente do juiz Olha a cara do juiz aqui Olhando direto pra cá Pô, tá de sacanagem, né, maluco Porra, até perdeu o dente ali O Vini Que isso, rapaziada Olha lá, ó Tomou-lhe um tapão, filhote Que doideira Deixa eu pular isso aqui Porra, apanhou pra caramba O Vini, hein Esse joguinho aqui Ele apanhou, irmão Enfim Passou do primeiro aqui Tocou pra trás Deu o bote Ah, nossa Mais uma falta, cara Olha isso aqui Mano Não tem nem o que ele fazer, né O que o Vini vai fazer, maluco Simplesmente Não tem o que ser feito O pessoal tá indo Na maldade Pra parar ele Tá ligado De novo aqui Uma boa jogada, ó Tocou no Bale Boa jogada de novo aqui, ó Eita Driblou o segundo Acabou perdendo Teve a chance Caraca Nossa Que defesa do goleiro, maluco Putz Teve a chance demais aqui o Vini, hein Caraca, rapaziada Que mole Enfim Confusão aqui De novo ele tentando fazer alguma coisa ali, né Sem espaço, né Cara, parece o time do Vila Real Tava todo ali dentro da área Não tinha espaço pra ele tentar fazer alguma coisa, né Marcando bem aqui agora, hein Roubou a bola Maneira ali Tentou puxar o contra-ataque Não funciona, né, mano Mais uma boa jogada Tava impedido, né Azar, né, pessoal Vou te falar, cara Ó o Marcelo De novo, mano Que bola do Marcelo O Marcelo só mete passe também, hein Filhote Ele só Ele só devolve bola bonita pro Vini, né Enfim, cara Mas é isso, pessoal Aí a gente viu alguns boas skills aqui do Vini, né Um driblezinho legal Ali alguns dribles bem legais É Mas assim Deu O ruim foi que ele perdeu a oportunidade quando ele teve, né Aquela chance ali que ele ficou cara a cara com o goleiro Ele tinha que ter feito o gol, mano Foi a chance mais clara aqui De todo De todo Pelo que a gente viu aqui De toda a partida dele, né Então Ele tinha que ter feito, mano Pelo amor de Deus, Vini Aquele lance ali tu tem que fazer, cara Pô, joguinho complicado O time do Vila Real Todo lá Dentro da área Ele conseguiu sair na cara Tinha que ter feito, mano Tinha que ter feito Mas é isso Deu azar, né Deu azar aqui, pessoal Vários lances a gente viu que Por pouco não funcionou ali Acabou andando certo E Enfim O time do Real Madrid aí Sem o Benzema, né Faz uma diferença também Mas é isso, pessoal Tamo junto então Forte abraço Valeu E Até o próximo